Estamos chegando agora para a sua apresentação, a Escola Municipal José David Dias Campos. Ela tem como temática uma das maiores obras da literatura infantil brasileira, que é o Sítio do Picapau Amarelo, uma das obras mais conhecidas e admiradas na infância de muitas pessoas, que tornou-se o ícone da literatura infantil. Foi criada por Monteiro Lobato, cujo nome completo é José Renato Monteiro Lobato, que nasceu em Taubaté no dia 18 de abril de 1882, razão pela qual comemora-se nessa data o Dia Nacional do Livro. Monteiro Lobato foi alfabetizado pela sua mãe e desde muito cedo teve contato com os livros teve contato com os livros que aguçou o seu gosto pela literatura. Durante a vastidão de personagens criados por ele, estão os principais que são Pedrinho, um garoto corajoso, esperto, que é primo de Narizinho e neto de Dona Benta. Narizinho, neto de Dona Benta e prima de Pedrinho. Emília, a boneca falante de Narizinho, que é tagarela e mandona. Desconde, um sabugo que o cientista super sábio do sítio. Dona Benta, dona do sítio e avó de Pedrinho e Narizinho. Cuca, uma bruxa amarra com cara e burro de jacaré, que é a criatura mais perversa das redondezas. Saci, um menino negro de uma perna só que adora uma travessura e vive aprontando os moradores do sítio do Picapó Amarelo. Rabicó, o porquinho guloso que só pensa em comida. A escolha dessa representação deu-se em razão dessa obra ter encantado gerações de todos os tempos. Através da forma simples, engraçada e encantadora de sua linguagem, bem como das tramas que ela traz, desenvolvendo nas crianças o gosto pela leitura e resgatando esse tempo colorido e mágico que é a infância. Parabéns à escola, professora municipal José Dias Dazi, comandado pela professora Sebastiana da Mata Soares e seus digníssimos professores. Parabéns a todos os servidores da escola. Parabéns às crianças e aos seus pais. Em prosseguimento, teremos agora a apresentação da escola municipal Carlos de Almeida Couto, que apresenta o tema O Circo Encantado. Faremos um breve relato de como surgiu o circo no mundo e em especial no Brasil. Segundo alguns estudiosos, é praticamente impossível determinar uma data específica de quando ou como as práticas circenses começaram. Acreditam que elas se iniciaram na China, onde foram encontradas pinturas de 5 mil anos, com figuras de acrobatas, conturcionistas e equilibristas. Esses movimentos faziam parte dos exercícios de treinamento dos guerreiros e aos poucos a esses movimentos foram acrescentadas a graça e a harmonia. No Brasil, a história do circo está muito ligada à chegada dos ciganos em nossa terra, vindos da Europa no século XIX. Foram eles que nos apresentaram as artes circenses, mas pouco a pouco o nosso circo foi tomando um rumo próprio e isso é constatado principalmente na figura do nosso palhaço. O dia do circo é comemorado no Brasil em homenagem a um palhaço muito querido, que sabia ler sua plateia ao delírio saudoso Piolim. Assim sendo, o dia 27 de março ficou registrado o dia do circo. Crianças e adultos viajam em um mundo encantado, onde fantasias e realidades se misturam e nascem. O grande show mágico, que apesar de ser milenar, até hoje atrai e encanta muita gente. Feliz, quando o mundo bate forte o meu coração. Vamos aplaudir e agradecer a professora Joana e os seus professores. A gente gosta de ligar de circo, para acompanhar da gente. Diretora Joana, nossos cumprimentos, aplausos aos alunos, aos professores, aos pais, aos colaboradores, por essa maravilha, por esse desfile de 7 de setembro, com esse tema, O Circo Encantado. Resgatando a cultura do circo. Parabéns, gente. Vamos aplaudir a escola. Vamos aplaudir os seus alunos. Lendo, 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 lendo. Parabéns, professores, parabéns, alunos, parabéns, pais, parabéns, direção da escola, servidores. Professora Mônica. A gente pede beijo, vamos ralhar, deixa eu fazer feliz.